Minha alma engrandece ao meu salvador Que para mim atentou Meu espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor Pagou os pecados meus Sorte entre os remidos me concedeu Jesus o meu salvador Deu-me a liberdade para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal Também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Sinto o Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Que virtude e saber E fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar nos céus Estrante Oh, que felicidade Simpsons